gente, bora pra Caria, uma hora de estrada, é nóis, o criançado tá dormindo, papai tá aqui de co-piloto, passando as navigation aí, da nave ali, mostrando o caminho pra nós, isso aí gente, 7h50 tá marcado pra gente chegar lá, que hora, mano? 8h15, 8h15, gente, tamo meio atrasado, que a gente tem horário pra entrar lá no pátio, até onde a gente pode descarregar o carro, chegamos tarde ontem, mas vai dar tudo certo hoje, em nome de Jesus, vamos cumprir o nosso compromisso, a nossa agenda, não é não? Vai, vai dar tudo certo. E nem conto pra vocês o que aconteceu, perrengues da vida real, o criançado tá dormindo, pegamos eles, colocamos roupa, bonitinho, adivinha o que a gente esqueceu? comenta aqui embaixo, as primeiras pessoas que comentar aqui, a gente vai dar um salve, a gente vai mandar um oi aí, um beijinho pra vocês, no próximo vídeo. Estamos nesse tapete aqui, chamado Kosoko, no Japão, pode andar até 100 e 80 a 100 por hora, 120 já é Yabai pra eles, né? Perigosos, ó lá, 50, 80, 100, tem que tomar cuidado pra gente não tomar uma multa aí. Bora, 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 bora. Tem muito túnel, gente, e o túnel a gente perde o sinal do celular. Vou mostrar pra vocês ali, a gente vai entrar agora. Uraga, Uragaike, 2.3 quilômetros. Estamos indo em direção a Toyota. Bora. Muita montanha, gente, por isso dos túnel. Olhando essas maravilhas aí, dá uma olhada nessa ponte aqui, ó. Olha que lindo. Bonito, né, amor? Bonito. É alto, né? É, a noite deve acender essas faixas aí, não? Que altura que é, não deve acender. Bonito, hein, gente, ó. Continue por 10 quilômetros. E a RAG, alguma coisa assim, tá escrito ali na placa. Estamos longe ainda, gente. Parece perto, né? Toyota Higashi. Parece perto uma hora, mas é por causa desse tapete aqui, né? Que a gente vai cortando o Japão aí. Mas é... É longinho, gente. Porque a estrada aqui não acaba mais, né, amor? É. Mas o bom é que é como se fosse uma reta só. É uma reta só, né? Umas curvas bem suaves, assim, nada... Mas tem que sair daqui. Tem que sair daqui, né? Que vai pra essa. Aqui é pra sair. Sair. Vai reto. Ah, né? Dá pra ir. Dá pra ir. Aqui se perde, hein, gente. Porque olha o tanto de mãos que tem, ó. E aqui corta, aí vai. Olha a danhada aqui, ó. Na placa aqui, ó. Mexinho. Dá pra se perder, hein. Facinho. Vamos ver quanto que a gente vai pagar de pedágio aí. A gente vai mostrar pra vocês. A gente pegou lá na nossa cidade, lá em... Ah, acho que você tem que ir ali, ó. Não, cara. Não, peraí. Mexinho, tá falando, amor? Mexinho, mexinho, tá escrito lá pra ir reto. Tá falando pra vocês, gente, ó. Começa a cortar já, ó. Dá uma olhada, as placas. Mexinho. Mexinho, mexinho, mas tava falando que era... Mexinho. Mexinho, é aqui mesmo. Olha pra vocês, gente, ó. Vamos entrar aqui? Sentir a chizoca? Vem, galera. Tá vendo aí como que dá pra se perder? Então, é. E agora, ali? Corta. Ele vai cortar de novo, ó. Gente, do sol. Ogaki, Toyota, na boia, meu Deus. Aqui, Ogaki, Kukazaki, chizoca, né? O Kazaki, chizoca... É, pra cá. É, pra cá. E aí, vai pra Nakué. Olha lá, gente. Falou pra vocês, ó. Vai cortando, ó. É uma loucura. Se perdemos, né? Se perdemos. Erramos, gente, o caminho aí. Esse mapa do papai, eu falei pra ele. Abre o outro mapa. Deixo com engarrafamento de cinco minutos a trezentos metros. Você ainda está no trajeto mais rápido. Ai, meu Deus. Vai tudo bem? Mor, abre o outro mapa aí, vai. Que outro mapa, amor? O celular aqui no iPhone. Esse seu celular aí, ele não dá o mapa apreciado. A gente vai ter que sair agora. É, eu sei. E voltar. Cadê o seu celular? Gente, descobrimos o que aconteceu aqui, ó. Estão trabalhando na estrada aí. No dia de semana, eles têm que sair tudo, né? Aí, de final de semana. Eles estão reformando a estrada. Olha aqui, ó. A galera aqui, ó. Estão refazendo essa parte da estrada aqui, ó. Final de semana, tem que largar a pau aí, ó. Encontramos um trajeto mais rápido que economiza dois minutos. Se você prefere manter o trajeto atual, toque em recusar. Dois minutos, pessoal. Gente, faltava meia hora. Como se perdemos lá, né? Aumentou agora. Pra quarenta e oito minutos. Falei pro papai, é pro pessoal que deve ter se perdido, gente. Não é possível. Não é possível. A galera deve ter se perdido. Porque era muito carro ali atrás. Tava vazio. De repente, parou tudo. Bora voltar pro jogo. Zaque tá acordando ali. Bora voltar pra esse jogo, gente. Vai parar tudo aí na frente de novo. Vai parar de novo? Vai. Tá tudo com cone aí, ó. Uma mão só. Então vai demorar mesmo. Fazer o que, né, gente? Errou. Tem que assumir os erros. Tem jeito, não. Nossa, fecharam tudo. Onde arranjaram tanto cone assim? Será que tá tão ruim assim a estrada? Será que eles vão reformar tudo isso aqui, gente, ó. Vão arrancar tudo o asfalto. Então vai ficar parado aí, acho que vários dias, né, mãe? Aqui, voltou, mãe. Vai voltar as duas mãos aqui, ó. Aqui tá parado lá na frente. Também? É. Vamos, gente, bora. A saída vai ser só aí um casaco mesmo. 6 km. Oi. Tudo bem? Chegamos lá? Gente, a gente se perdeu. Falei pra vocês, né? A gente teve que descer lá atrás. E aí a gente subiu de novo, né? Pra... Pra sentido Nagoya, que a gente tava indo. Olha só, hein? Pegamos o congestionamento de volta. Pagamos mil e oitocentos e dez ienes. Pegamos o ticket de novo, né? Ó aqui como que funciona. Vamos ver quanto que vai dar essa brincadeira de pedágio aí. De erros. Tava falando, papai, agora. A gente tem aqui a nave no carro, tem a nave no celular. O celular dele é meio complicado, né? Aqui que a gente coloca o número do telefone de onde a gente vai. Ele acha pra nós. É meio comodidade, né? Meio... Agora tá marcando aí. Falta 40 minutos. A gente vai chegar lá 9 e alguma coisa. 9 e 15, mais ou menos. 9, 20. Vamos ver se a gente vai chegar a isso mesmo. A gente depende agora desse congestionamento, desse trânsito aí. Tem água. Andar, né? Você quer água, né? Tem água aí. Tá aí, produrado, hein? Olha aí, gente. O japonês aí, ó. Com o tuk-tuk da Tailândia. Aqui, ó. No Japão, ó. Ó. Tudo enfeitado aí. Já tava bem pertinho. A gente errou por pouquíssimas coisas. Por causa daquela placa lá. É, aumentou meia hora a mais na história. Meia hora a mais por causa do... Por causa daquele trânsito lá. O gestionamento. O que demorou mais foi o trânsito. 560 ienes, gente. Mãe. Só por causa desse erro aí. Não, mãe. Pagamos pra pegar trânsito. Não, mãe. Mãe. Já que senta, por favor. Eu tô. Calma, tá ligado? Vou lá atrás. Daquele que você ganhou. Agora a gente já tá na cidade, gente. Falta 16 minutos. Agora a gente vai andar agora um pouquinho aqui por baixo. Pra achar a estação, né? A gente já chegou falando isso? Ainda não, Zoc. Aqui mesmo, vai virar a esquerda aí. Esquerda aqui? É. Aqui tá. É um hospital aí que chama Akita, é verdade. No semáforo, vire à esquerda para a Toyota Minami. Bypass ou uma Kimura Toyota Road. Depois mantenha-se à direita. Gente, tivemos que pagar ali mais... Cento e oito. Cento e sessenta. Mas já estamos perto agora. Seis minutos, ó. Nove horas e onze minutos. Só estamos atrasados algumas horas. E aí, vocês já descobriram o que é que tá faltando nas crianças, gente? Sapato, guarda-chuva, tudo. Não tem sapato, não tem guarda-chuva, tá chovendo. 1,4 quilômetro. Vire à direita em Ajodosho, o Mó Central Caria. Não dá isso bem, gente. Mas ainda não tem nada aberto, Laís. Não tem nada aberto ainda. Então por que o Starbucks tava aberto? É, café abre. Café, restaurante tá aberto. Combina. Porque o restaurant não tava aberto? Combina. Você falou café, restaurante não aberto. E quando eu vi o restaurante não aberto. É, não é todos. Acordaram agora, gente. Todos, todos. Tem alguns que abrem, tem alguns que não abrem. Acordaram todo, todo. Mas não adianta, eles não tem sapato. A gente não tem sapato, a gente tem nada. Nada. E agora, Saki, o que a gente faz? Onde que eu fiz a gente? Qual que é a opção? Comprar as coisas. Já falei pra eles que a gente vai fazer um sapato pra eles. Eu não vou vestir essa porcada. Fazer de artesanato. A gente vai fazer de artesanato, porque a gente é... A mamãe e o papai é rei do medo. A gente faz sapato. Deixa pra ela. Ah, eu vou ficar no carro. Não tem sapato. Ah, você não confia na mamãe, minha filha? A mamãe faz um, coloca até pedrinha. Não precisa fazer. É pra baixo. Não, não, gente. Não sei se sapato. É pra baixo. Vocês estão achando que a gente tá brincando? Estão falando sério em cima. Nunca mais eles saem de casa dormindo. Isso que a mamãe chamou 50 vezes. A loja foi aqui pra cima. Queriam ir no colo? Desculpa. Vai. Aperta um e fecha. Vamos ver se a gente acha um sapato. Eu não consigo muito esse cheiro. Não vemos, né? Tem um cheiro meio estranho aqui. Acho que é por causa do forro. Não gosta muito não, né? Tem forro? Forro. Por causa desse tapete. Ele absorve o cheiro de todo mundo. Suor, perfume, tudo. Bora, vamos ver se a gente acha um sapato pra vocês. Tem esse aqui, ó. Mais bonitinho. Aqui, ó. Aqui, mais bonitinho. Não, gente. A gente vai ver se o negócio cabe na gente. Aqui, Zeque. Vem, você serve. E eu? Aí, escolhe outra cor aqui, ó. Aqui, ó. Tem rosa, tem amarelo. Esse verde não vai servir. Tem que tirar a meia, vai. Tem que tirar a meia. Meu filho, é melhor que andar descalço. Vocês não acham? É, né? Vem. Você dá um tiqueiro pra banheira. Vamos lá pra dar, vem. Vem.